Né Adam? Beleza? Tirando o frio. Primeiro mergulho do Adam. Vamos lá. Aí desce. Tudo bem? Tudo bem? Aí não precisa ter medo. Eu que estou até afundando, tá bom? O que aconteceu? Pro água na máscara. Isso. Hã? Calma, pra que isso? Calma, tem que pôr a máscara. O que você está fazendo? Tem que sair com as águas. Tá, calma.